Chegou a hora, solta o som Chegou a hora, solta o som Certo, trinta o som Aaaaaah Certo, trinta o som Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 A 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 I love feeling the wind in my hair. Let's warm up. 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 Let's warm up.